E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje aqui é domingão, dia da preguiça. Tô até de pijama ainda. Do jeito que eu acordei, eu tô. Tinha separado os meus potinhos pra fazer a sementeira, né? Agora vai entrar a nova estação. Então, eu vou poder plantar bastante coisa legal. Tem aqui minha caixa de semente, um monte de semente que eu já comprei, coisas novas e tudo mais. Vou tentar plantar milho, sim, vou plantar milho ali na varanda. Vou tentar. Tô pondo aqui agora um pouco de terra nessa bacia. Usei um pouco daquela que eu comprei no mercado. E vou usar essa outra marca aqui também pra testar. Eu achei ela melhor, assim, mais pretinha a terra. Então, olha só a diferença, ó. Essa aqui eu comprei no Lidl e essa é a que minha mãe comprou na Leroy. Gostei muito dela. Na verdade, ela diz, né, que é própria pra horta. E aquela outra ali é um substrato universal. Mas eu gostei mais dessa. Visualmente, né? Eu vou fazer aqui certinho, vou plantar o que eu escolhi pra plantar. Depois eu venho mostrar pra vocês o que que eu plantei. E eu também preciso colocar as mudinhas lá na terra. Vou mostrar tudo pra vocês. Depois que eu terminar de colocar essas daqui, eu venho mostrando, né, cada um. Como essa parte é um pouco mais trabalhosa, também não tem segredo. É só substrato aqui, não tem mais nada. Então, eu vou colocar no potinho, no copinho, né, esse copinho é de papel. Não se usa mais aqui em Portugal plástico, nada de plástico. Mulher, canudo, nada, tudo é assim, de papel ou de madeira. Então, eu achei esses copinhos. Já tinha plantado nesses copinhos de papel e eu acho melhor também pra natureza, gente. Dá até pra colocar ele, arranca o fundo e coloca ele na terra. E também se jogar fora papel, né, ele degrada facilmente. Então, isso daí. Essa parte eu não vou mostrar pra vocês, não, que é dar um pouquinho mais de trabalho. Quando eu plantar tudo, aí eu venho mostrar e mostrar também o que eu plantei. Essa parte aqui é simples, gente. Antes de começar a colocar a terra aqui, eu já tinha colocado no copinho o nome de cada coisa que eu queria plantar. Aí eu venho aqui e encho bonitinho, ó. Agora se enche o potinho. Vou colocando aqui e depois eu pego as sementes, como já tá com o nome, eu pego as sementes das coisas que eu vou plantar e vou plantando. Já coloquei a terra, a sementinha. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu plantei. Dessa vez eu não plantei coentro, porque eu vou plantar direto. E o coentro é rápido pra nascer. A salsa, a salsa demora de 15 a 35 dias pra germinar. Então, eu vou comprar a muda pronta em algum... Agora essa semana talvez vai chegar aqui na região mudas de... Essas mudinhas de hortícola, porque como tava no inverno, quase não tinha. Só que agora vai entrar o verão, os dias mais quentes. E aí vai voltar a ter. Então eu vou comprar a salsa já de muda. Mas vou mostrar aqui pra vocês. Eu plantei aqui milho doce, manjericão roxo. Aqui é milho doce também. Aqui é flor, é... Aster da China. Que é essa daqui, ó. Girassol gigante. Esse girassol chega de 2 a 3 metros de altura. Cuminho preto. Tomate coração de boi laranja. Abóbora espaguete. Erva cidreira. Manjericão. E zínias. Essas são as zínias. Aqui eu plantei tomate pera vermelho. Que é um tomatinho assim, pequenininho, em formato de pera. Plantei 1, 2, 3... Plantei 3 dele. Aqui é margarida branca, que é uma margarida gigante. É tomate da casca roxa. Foi um tomate que eu achei no mercado, mas eu não peguei o nome dele. Porrice é minha. Tomate micro amarelo. Que é um tomate ervilha. Que ele é bem pequenininho. Acho que ele é o menor do mundo. Tomate micro. Coloquei micro amarelo. Coloquei aqui... Gente, a gente comprou uma pimenta e a gente ficou muito na dúvida se ele era Carolina ou se era Scorpio. Então eu coloquei assim, pimenta Carolina ou Scorpio. A gente vai plantar. Esperar nascer pra ver o que vai virar. Aqui eu tenho couve de nabiça, que a gente tá achando que é a couve-manteiga do Brasil. Porque aqui não tem couve-manteiga. No mercado tem lugar nenhum. E a gente achou essa couve de nabiça. E na foto parece muito com a couve-manteiga do Brasil. Ó. Ela parece bastante com a couve-manteiga. Na biça... Só na biça aqui é outra coisa. São um matinho assim pra comer, mas é diferente da couve. Aqui é couve de nabiça. Então a gente vai... Eu plantei pra ver o que vai virar. Se vai parecer com a... Com a nossa couve-manteiga. Então aqui, couve de nabiça. Salsa crespa. Só plantei essa salsa crespa porque ela é diferente. Quiabo. Foram esse, 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 esse. É, eu plantei quatro quiabos aqui. E aqui é o tomate mini bel. Ele é um tomate que ele... Ele fica pequeno. Ele não chega a 30 centímetros, ó. O vaso dele. E ele fica bem carregadinho assim. Essas sementes eu comprei. Só que ela não fala se ele é amarelo ou vermelho. Então eu plantei várias sementinhas. Vamos ver que cor que vai sair. Mas esse daqui, tomate mini bel. Tá uma bagunça aqui de tesoura e tudo mais. E eu vou colocar por cima a vermiculita. Porque ela vai ajudar a manter a umidade dos meus potinhos. Aí é só colocar um pouquinho assim em cima de cada... De cada potinho. Colocar um pouquinho em cima que vai ajudar a manter... É... úmido. Agora eu só vou molhar. E vou lá fora plantar as outras. Pois é, pessoal. Fim de tarde aqui agora. E eu já plantei algumas coisas. Ali são as minhas... Sementeiras. Já mostrei pra vocês. E eu plantei aqui no vaso. Aqui é a cebola que minha mãe plantou. E o alho francês. Que no Brasil a gente chama de alho poró. Mantei aqui, joguei um pouquinho de vermiculita pra ajudar a manter a umidade. Aqui nesse eu plantei pimentão laranja, amarelo. E aqui... Eu não lembro se a mulher falou que era vermelho ou verde. Então eu coloquei esse pimento vermelho ou verde. Então eu coloquei assim. Joguei um pouquinho aqui também. E aqui... Nesse daqui eu não plantei nada ainda. Nesse outro vaso eu plantei a rúcula... A rúcula selvagem. As mudinhas de rúcula selvagem que é mais difícil de germinar. Pelo menos pra mim eu achei. E aqui eu fiz um... Passei o dedo assim. Aqui e aqui. E joguei umas sementinhas de rúcula cultivada. E também joguei um pouquinho de... Vermiculita pra ajudar a manter a umidade. Ali a minha cebolinha que tá crescendo linda e maravilhosa. Então, por hoje, gente. É isso aí, ó. Cor do sol. Lindo e maravilhoso. Se encerra o dia de domingo. Dia da preguiça. E a gente começa mais uma semana. Espero que essa semana eu possa mostrar bastante coisas legais pra vocês. E essa semana seja uma semana abençoada pra todos vocês. A gente tem vivido momentos difíceis. Né? Guerras. Né? Acabamos de sair de uma pandemia e agora é guerra. Tá tudo muito triste, né? Mas... A Bíblia diz em Mateus 24. E isso seria só o começo. É o princípio das dores. Essas coisas precisam acontecer pra que Cristo volte logo. Então, é isso aí. Que essa semana seja uma semana abençoada pra vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.